Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Thelma e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma sugestão de pintura em tecido que são dois pimentões, um pimentão fechado e o outro aberto. Esse pimentão eu vou pintar na cor verde. Vou usar o verde abacate, verde pinheiro e verde pântano. Também vou usar tons de marfim e branco. Vou usar um pincel número 10 e o outro número 6. Deixo o risco com vocês para vocês poderem tirar um print e imprimir. Vamos lá então pintar o pimentão. Vou começar com esse pimentão fechado. Vou começar essa parte do meio aqui e vou pintar ele todo com verde abacate. Tá bom? Vou passar o verde abacate nessa parte do pimentão, nessa parte central do pimentão. Vou adiantar aqui e já volto. Pintei todo ele. A parte de dentro eu vou pegar uma boa quantidade de tinta, pegar o marfim e vou passar aqui no meio. Coloco a tinta no meio. Agora eu venho girando o pincel pro lado de fora e esfumando ele, ó. Peguei um pouquinho mais de tinta e já venho clareando um pouquinho mais, tá? Não vou usar o branco agora, vou usar o branco no final, no acabamento do pano, quando a tinta estiver mais seca. Vou pegar o verde pinheiro agora. Então eu peguei um pouquinho do verde pinheiro e vou fazer a parte de fora aqui, ó. Faço o contorno do pimentão, desse gominho dele, ó. E venho, ponho a tinta e já venho meio que esfumando. Ó, sempre tirando o pincel, tá? Ponho bastante tinta. Coloco bastante tinta, ó. E venho... Não ficou uma marquinha? Já vem tirando essa marquinha, a gente dá um... Gira o pincel e tira a marca. Não precisa chegar até o centro, porque o centro ficou a parte da luz, né, ó. Então antes... Ó, vou mostrar aqui, ó. Então ficou uma marquinha. Essa marquinha aqui, a gente vem esfumaçando o pincel e já vem tirando, ó. Girando o pincel e já vem tirando essa marca. Agora vou fazer o outro, esse lado. Vou fazer primeiro esse lado aqui e depois a gente vem pra esse aqui, tá? Ó, então vou passar de novo verde abacate. Nessa parte. Só que dessa vez eu não vou encostar no outro pimentão. Tá, ó. Então deixa a parte aqui, essa outra parte, que é mais perto desse goma, eu vou... Já venho com o verde pinheiro e já passo... Fazendo a sombra desse pimentão. Desse lado aqui do pimentão, tá bom, ó. Então a gente observa que a gente perdeu um pouco do risco aqui. Vou voltar. Vou pegar um pouquinho do meu marfim. Vou misturar aqui no verde. Então, ó. Só misturei um pouquinho no verde aqui, ó. Então eu vou fazer um verde mais claro, então eu venho aqui, ó. Fazendo já a separação. Um pouquinho só, tá? Vou fazer aqui de novo. Peguei um pouquinho do verde. Misturo aqui no marfim, no... Peguei um pouquinho do marfim, misturo um pouquinho no verde. Deixo ele um verde um pouco mais claro, ó. Então eu já fiz a separação, tá? Mas eu não pus o marfim direto, não. Eu peguei o marfim, misturei no verde. Pus um pouquinho de verde pra separar. Volto de novo com o verde abacate. Quem não tiver verde abacate pode usar o verde folha, tá? E faço a outra parte. Agora eu vou pegar o verde pinheiro. E vou fazer a parte de dentro, ó. Já venho sumaçando aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do marfim. Vou misturar um pouquinho no verde. Peguei um pouquinho do marfim e misturei um pouquinho do verde aqui, ó. Agora eu vou fazer aqui. Eu vou vir nesse segundo gominho aqui, ó. Que é o primeiro e o segundo. E venho fazendo a separação com o outro, ó. Então vamos... Pôr um pouquinho, ó. E já separa. Tá? A gente faz um verde um pouco mais claro. Vou pegar de novo aqui, ó. Pus aqui no meinho aqui. No meinho, ó. Agora eu vou fazer aqui, ó. É que eu não quero que fique o marfim direto. Eu quero que o meu pimentão fique mais verde mesmo. Então, depois a gente vai trabalhar com a luz e com o branco, tá? Agora eu vou fazer esse outro gominho, esses de trás aqui, ó. Pus um pouquinho da tinta. E agora eu fiz o verde pinheiro, tá? Ele é basicamente todo verde. A gente vai trabalhar muito com o verde... Pinheiro. E o verde abacate, ó, tá? É bem fácil de pintar e também é um tema bem legal pra pano de prato. Então agora aqui, vou pegar um pouquinho do marfim. Misturo. Vou fazer um verde mais... Mais claro. Aqui no mesmo plano de fora aqui, ó. A gente já faz a... A separação aqui, ó. E aqui também. Tá bom? Vou terminar os outros dois gomos do pimentão. Então, vou fazer aqui, ó. O verde por fora. E onde tá perto do risco... Eu deixo aqui assim, ó. Eu não ponho tinta. Eu vou colocar o verde pinheiro aqui por dentro, ó. Fica mais fácil, porque a gente não perde o risco, tá? E já venho esfumaçando, ó. Peguei o marfim agora, faço a minha misturinha. Agora venho já jogando o marfim aqui, ó. Vou fazer o último, tá? O último verde... Abacate. E na parte mais perto do outro gomo, a gente faz com o verde pinheiro. Aqui embaixo também, verde pinheiro, tá? Vou trocar de pincel, fazer com o pincel um pouquinho menor. Pra ficar mais fácil. Eu venho com... Com o marfim. Faço a minha misturinha aqui, ó. E venho, ponho aqui e já faço a separação, tá? Então, eu venho aqui também, ó. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Vou passar um verde um pouco mais claro, ó. Eu não pus o marfim direto. O marfim eu só pus aqui, agora aqui eu só tô fazendo com o verde mais claro. E a gente separa um do outro ali. Tá? Agora eu vou pegar o verde pinheiro e vou fazer nessa parte aqui de dentro, aqui, ó. Também é verde. Eu pinto todo ele de verde pinheiro, tá? Agora sim, vou pegar só o marfim e a gente vai fazer... Vai pintar, ó. Só com o marfim a gente vai ver onde tava que ela sumiu, né? Então, eu não encosto muito, ó. Deixa aparecendo um pouquinho do verde pinheiro. Não encosto muito no gomo do pimentão. Deixa aparecendo um restinho do... O gomo tá aqui, ó. Então, eu deixo passando uma linhazinha do verde pinheiro. E só coloco a tinta. Agora eu vou fazer o talinho dele. Também com o verde, tá? Só que agora eu vou usar o verde abacate. Vou pintar todo o talinho de verde abacate. Agora eu vou pegar um pouquinho do marfim, agora eu vou pegar direto e venho e ponho assim, ó. Só vou colocar a tinta aqui, ó. Como se estivesse dando pequenos carimbos aqui, ó. Tá? Vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, ponho aqui por baixo desse... Desse talinho. Desse talinho, ó. Já venho puxando a tinta. Vou pegar agora um pouquinho do marfim. Aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó. A gente também coloca um pouco do marfim. Já vou puxando a tinta lá pra cima. Estico bem a tinta lá pra cima. E eu já fiz a minha luz aqui, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pântano. É bem pouquinho mesmo, tá gente? Eu vou botar aqui, ó. Vou fazer uma sombra aqui embaixo, aqui, ó. Separo bem. Então, o verde pântano eu vou fazer uns detalhes do pimentão, ó. Aqui, ó. Não precisa deixar o risco muito retinho, você pode dar uma entrada aqui, ó. Tá bom? Aqui também, eu vou botar um pouquinho mais de sombra em algumas partes do pimentão. Não só em todas, ó. Foi muito. Quando você sentir que pegar muito, você só tira com o pincel. Limpei o pincel, agora eu vou tirando o excesso. Ó, viu que ficou a marca? Então, eu não quero que fique essa marca. Então, eu venho já girando o pincel, esfumaço bem, ó. Porque eu não quero marca no meu pimentão, na minha pintura, né? Então, já esfumaço bem, ó. Já sumiu a marquinha. Vou dar uma clareada. Tá? Aqui também tem uma marquinha, eu já vou... Não deixa a marca, não. Já vem girando o pincel, já sumaça bem, tá? E já tira essa marquinha deles. O que deixa a pintura bonita é não deixar essas marquinhas, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar com um pouco do branco. Lembra que eu não trabalhei com branco até agora. Então, eu vou pegar um pouco do branco, eu vou pôr no pimentão, ó. E eu venho já iluminando, ó. Não vai ser em todo ele. Ele vai ter partes que são mais iluminadas, tá? Então, aqui também a gente vai pôr um pouquinho de branco. Um pouquinho aqui, ó. Eu ponho a tinta e já venho isso maçando, ó. Botar um pouquinho, ó. Faço uns carimbinhos com a tinta e já venho... Isso maçando, tirando a marca, tá? Vou fazer um pouquinho aqui também. Mas nessa parte de cima, ó. Só pra dar uma... Um ponto de luz. A textura do pimentão é mais lisa, né? Então, a gente tem esses pontos de luz nele. Mas não é em todo, tá? Vou botar um pouquinho aqui também, essa parte de trás, ó. Mas é bem pouquinho. A parte de trás tá mais no escuro mesmo. Esse pimentão já está pronto, né? Ficou bem bonito. Agora eu vou pintar o outro, o pimentão aberto, tá bom? Pra pintar o pimentão aberto, eu vou usar a cor... Começar com marfim. Então eu vou pintar toda essa parte aqui de fora do pimentão. Essa parte aqui, essa daqui, ó. Toda com marfim, tá? Vou preencher tudo do marfim. Vou preencher e já volto com ele pronto. Passei o marfim todo ele, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do verde abacate. Vou fazer o contorno de fora dele, ó. Troquei o pincel, peguei o pincel número 6. Que é menor, fazer os detalhes, tá? Vou fazer... Fica mais fácil. Aí eu vou fazer o contorno, ó. Com o verde abacate. Todo o contorno dele. Então não se preocupa se vocês entrarem e ficar assim, ó. Que nem aqui eu entrei, ficou verde. Porque eu quero que fique pouco verde e só um pouquinho do marfim. Mesmo. Tá? Então pode pintar sem se preocupar, ó. Se vocês conseguirem deixar mais marfim aqui por dentro, não tem problema. Fica ideal. Mas se vocês não conseguirem que nem aqui eu passei, também não se preocupe não. Que não tá errado. Tá, ó. Então a gente... Fiz todo o contorno com o verde. E agora eu vou pegar... Vou trocar a pincel, vou pegar uma pincel um pouquinho maior. Vou fazer essa parte de dentro. E essa parte de dentro eu vou pintar também toda de... Verde abacate. Aqui, ó. Toda de verde abacate, tá? Pode preencher tudo. Eu vou preenchendo aqui e já volto. Esse pedaço também. Tudo de verde abacate. Agora eu vou pegar o verde pinheiro. E eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocando... Vou colocando a tinta, ó. Como se estivesse dando umas batidas da tinta mesmo. Tá? Agora eu vou esfumaçando, tirando um pouco da marquinha. Mas deixa eu meio falhado mesmo, assim. Aqui também, tá? A gente vai colocar a tinta nessa parte perto da semente. Então a gente vai colocar a tinta. Dando pequenas batidinhas. Uns carimbos, ó. Que eu falo. Depois a gente vem esfumaçando, tirando. Então ela vai ficar manchada mesmo, tá? Vai ficar umas manchinhas. Vai ficar tipo umas manchinhas mesmo. Se vocês observarem, o pimentão, ele é manchadinho mesmo. Essa parte de dentro, tá? Então eu vou escurecer um pouquinho aqui também. Que é pra aparecer as nossas sementes. E eu vou escurecer um pouco aqui, ó. Então a gente vai escurecer alguns detalhes. A gente não vai escurecer tudo, tá? Em algumas partes a gente escurece. Outras não. Essa parte de fora aqui do pimentão, eu vou pintar também de verde abacate. Toda essa parte de fora aqui. Eu vou pintar aqui e já volto com ele pronto. Terminando de pintar essa parte de fora. Agora eu vou fazer somente alguns detalhes, ó. Nesse pedacinho aqui do meinho aqui, eu venho, faço um risco, ó. Daqui até aqui, tá? Então a gente vai pegar essa tinta e eu vou puxar pro lado de cá. Lado de dentro aqui do pimentão, ó. Então eu já separei as duas... Os dois lados do pimentão, ó. Então a gente vai fazer... Vai trabalhar uns detalhes. Vou escurecer um pouquinho mais aqui. Esse lado aqui também eu vou escurecer um pouco. Então a gente vai escurecer algumas partes do pimentão que tá partido, tá? E esse lado aqui. Então essa partinha aqui do... Do talinho também do pimentão, eu vou pintando aqui, ó. Pintei tudo, puxei a tinta. Com o marfim só eu vou colocar um pouco da tinta. E já faço uma meia lua ali, ó. Já faço uma separação, tá? Aqui eu vou esfumaçar um pouquinho. Então agora eu vou pegar o quinto também do marfim. Eu pintei tudo aqui de verde, né? Só que nós temos também umas sementinhas. Então eu vou pegar um pouco da tinta, ó. E vou colocando... Faço uns maiores, uns menores, ó. E vou colocando como se fosse os miolinhos. A sementinha, perdão. As sementinhas do pimentão que tem aqui, ó. Nessa parte, tá? Aqui a gente não usou o branco ainda. Vou usar agora. Então essa partinha também do pimentão, a gente não precisa ser muito retinha. A gente pode também deixar eles mais, ó. Vou entrar um pouquinho nessa parte. Deixar mais desigual, ó. Um pouquinho de luz aqui desse lado. Só um pouquinho, ó. Só um pouquinho aqui, ó. De luz aqui. E a gente... Tá quase finalizando o nosso pimentão, tá? Agora eu vou pegar o branco e trabalhar com o branco. O branco também não é muito, não. A gente vai fazer uma semente também com o branco. E eu vou botar um pouquinho mais de branco também em algumas partes. Então aqui eu também vou dar uma... Vou iluminar um pouquinho. É bem pouquinho, tá, gente? Tem umas partes do pimentão que é branca, mas também não é tanto, não. E aqui eu também vou botar um pouquinho de luz, ó. Não nessa parte que tá com o marfim. A parte de dentro do verde. Vou botar um pouquinho de luz ali, ó. Vou pegar um pouquinho mais, ó. Eu não quero que fique branco. Eu quero que fique um verde um pouquinho mais claro, tá? Então a partinha de dentro aqui a gente faz um pouquinho, ó. Deixo o marfim, deixo um verde ali. E um pouquinho assim a gente põe um pouquinho de luz. É bem pouquinho mesmo. E aqui também vou botar um pouquinho de... De branco. Bem pouquinho, bem pouquinho mesmo tô pôndo, tá? De branco. Quase não trabalhei... Bem pouco branco. Foi com mais o verde que nós trabalhamos e o marfim, tá? Ficou bem perto do pimentão real. Vou fazer só um chão ali. Pegar um pouquinho da cor rústico. A gente... Faz um pouco do chão aqui, tá? Eu não gosto de pôr muito não. Faço bem... Eu faço bem clarinho. Mas vocês fazem do... Como vocês gostam. Perto do pimentão eu costumo deixar um pouquinho mais escuro, ó. Eu já venho puxando a tinta e deixo bem clarinho. Com o restinho que tá no... De verde no pincel mesmo. Já venho... Puxando, deixo bem clarinho essa aqui, a parte de fora, ó. Passar um pouquinho também de... De rústico aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí depois eu já venho puxando a tinta e deixo bem... Bem clarinho. Tem gente que gosta... Bem escuro, né? Aí vocês veem como vocês gostam. Se vocês gostam bem escuro, se vocês gostam clarinho também. Eu prefiro deixar assim, mais suave. Então essa é a minha dica de hoje. Ficou bem bonito o... Pimentão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Quem quiser também, eu convido a se inscrever no canal. Eu sempre trago novas sugestões de pintura para vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.